Olá, pessoal! Vou ensinar a fazer um porta-copo pra combinar com esse porta-vinho pro dia dos pais. Então, a gente vai precisar de agulha, usa círculo número 10, uma menor pra fazer o arremate e a tesoura. É o círculo mágico. Então, eu faço nove pontos baixos. Dois, três... Nove. Aí, fecha o círculo mágico. Coloca de trás pra frente pra fazer o fechamento. O ponto volta pra agulha, dá uma puxadinha, e eu já arremato esse ponto, o fio que sobrou junto. A segunda carreira, eu vou fazer de ponto alto, pra poder ficar maiorzinho. E o aumento na carreira toda, tá? Então, dois pontos altos em cada ponto de base. Dois, três... Inscreva-se. Dois... Amém. E aí, ó. Aí vai ficando assim. Aqui, ó, o arremate, como eu vou fazer uma bordinha diferente, a gente faz um fechamento com ponto baixíssimo. Vou fazer o fechamento com ponto caranguejo. Aí, ó, faz uma correntinha, coloca no mesmo ponto, e aí você vai fazer, ao invés de ir pra cá, você vai voltar pra trás. Ó, nesses buraquinhos de cima. Ó, nesses buraquinhos. É um ponto baixo, né, ó. Coloca no buraquinho de base. Laça, puxa pra frente e fecha. Aí a gente corta com um espacinho pra poder esconder o fio. Aí vem escondendo o fio aqui por trás. Vai esconder algumas carreirinhas, né? Aí, ó, corta esse que sobrou. Corta esse também. E tá pronto o nosso porta-copo. 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 O que é isso?